Segue desaparecido o romeiro alagoano Amaro Manuel dos Santos, de 74 anos, indígena da aldeia Uassá Cocal, de Joaquim Gomes, Vassu Cocal, de Joaquim Gomes, que sumiu depois de participar da romaria de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Vários grupos já se mobilizaram à procura de Amaro. Familiares do idoso denunciam a falta de apoio da FUNAI para ajudar nas buscas. Vamos ver na reportagem de Hugo de León. Amaro Manuel dos Santos, de 75 anos, é índio da tribo Uassu Cocal, que fica no município de Joaquim Gomes, Alagoas. O idoso está desaparecido desde 11 de setembro, quando veio com uma caravana de romeiros participar da romaria em Juazeiro do Norte. Até o momento, existem várias pistas que há a possibilidade de ter sido visto no horto, como também em outras áreas, nos sítios, no sítio Lagoa, por exemplo, foi dada essa informação. E a Basílica Santuária Nossa Senhora das Dores, junto com a D.O.S. de Crato, fez todo esse monitoramento, esse acompanhamento, mas sem nenhum resultado positivo. Já são duas semanas sem notícias de seu Amaro. Enquanto isso, parentes e membros da tribo indígena procuram o aposentado, considerado por todos uma pessoa lúcida, saudável e ativa. É a primeira vez que aconteceu isso, dele sumir não dá notícia. Ele é uma pessoa lúcida, ele tem 75 anos, mas ele é ativo, ele goza das faculdades mentais dele normal, um homem muito brincalhão, é um homem muito... gosta de se envolver com as pessoas. A gente está torcendo que ele tenha ido para a casa de alguém, ido para um bar, alguém tenha encontrado ele na rua e tenha acolhido ele. E nesse período que ele se sentiu só, ele pode ter adoecido, né? Por ele se sentir só. Igreja, secretarias da prefeitura e voluntários fazem uma força-tarefa com o objetivo de localizar seu Amaro. Os índios reclamam da falta de apoio da FUNAI, órgão responsável pela proteção dos direitos dos índios em todo o Brasil. Tive uma reunião com o chefe de posto da FUNAI, mas a burocracia sabe que tem na FUNAI, são tantas, que entrapalham um pouco, né? Até para solicitar um carro para a gente vir para aqui, tem que ser com 15 dias de antecedência, tem que botar no seio para a Brasília poder liberar e tal. São tantas coisas que, na verdade, prejudicou um pouco a gente, porque era para a gente hoje estar com a representação da FUNAI em um momento, né? Porque o FUNAI é um órgão que abraça as causas indígenas, mas infelizmente a gente não teve esse suporte por parte da FUNAI. É um caso para a gente continuar acompanhando.